Ae, bate incontinência aí pro hit dos Madelos que os menores chegou no baile, hein caralho Respeita a tropa, porra E ae, DJ Molina Escolhei que você mandou tomar o caminhotearope da Ultrafarma, né? Porra, não tem jeito, agora sim a concorrência vai ver o que é bom pra tos DJ Molina tá no beat, é rave, porra, então se liga O Molina tá no beat, piranha, então pega a fita Vai ter que suar, pepeca, pra poder sentar na pica Vai ter que suar, pepeca, pra poder sentar na pica Vai, desce, sensualiza, sua piranha, cretina, mostra todo o seu talento Pro meu mano, Jay Molina, vai ter que suar, pepeca, pra poder sentar na pica Vai ter que suar, pepeca, pra poder sentar na pica Se concentra, bundão Se concentra, bundão Rapidamente, sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, bundão Se concentra, bundão Rapidamente, sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão Vem pra putaria e chama tos amigos, vai segurando tá? Vai 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 filha da puta, vai 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 filha da puta Rasga essa buceta que essa cavada bruta Vai 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 filha da puta, vai 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 filha da puta Rasga essa buceta que essa cavada bruta Vem pra aquela minó que não dava atenção Pois é, ela quer jogar o bundão Pois é, ela quer jogar o bundão Vai vai joga bundinha, vai vai joga bundão Vai vai joga bundinha, vai vai joga bundão Se me chamar de mozão, eu taco com pressão Vai vai joga bundinha, vai vai joga bundão Vai vai joga bundinha, vai joga bundão Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Falou de funk é Madelão porra, tem que ser putaria É só aquecimento pro meu mano DJ Molina Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Oi, 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 putaria é quem? Putaria é nós Oi, não tem como proibir, ela gosta vera Não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais seco Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais seco Vai segurando, ó Eu cheio de sono, ela brotou Tô debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Tô debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais seco Que atriz de novela ela quer mamar, deixa ela, deixa ela passar na língua, na ponta do pão mais ceg Que atriz de novela ela quer mamar, deixa ela, deixa ela passar na língua, na ponta do pão mais ceg Que atriz de novela Olha só tá, olha só tá, olha só tá, olha só tá DJ Molina é putaria sem limite Pode tacar o lança na lata, bala na água, macunha na seda porra, isso é baile de favela caralho O beat é agressivo no ritmo do Mandela, o beat é agressivo no ritmo do Mandela É 130 batendo o atiçando a xereca delas, é 130 batendo o atiçando a xereca delas É 130 batendo o atiçando a xereca delas, é 130 batendo o atiçando a xereca delas O meu copão na mão, tô sarrando a Gabriela, tô com meu copão na mão, tô sarrando a tchèca delas Com meu copão na mão, tô sarrando a Gabriela, tô com meu copão na mão, tô sarrando a tchèca delas Essa puta só quer piroca, quer dinheiro, vem Mandela Essa puta só quer piroca, quer dinheiro, vima dela